Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar esse trabalho com o título Rodopsinas Microbianas na Superfície das Folhas de Plantas Terrestres. É um artigo de 2012 de uma universidade de Israel. A radiação solar é a principal fonte de energia para organismos marinhos e terrestres, com plantas terrestres e fitoplânctons aquáticos desempenhando uma função ecológica equivalente, como produtores primários. Baseados em clorofila. E sabe-se agora que as águas de superfície marinha abrigam um tipo adicional de fototrofia. Foi visto que várias linhagens de bactérias e arqueias utilizam Rodopsinas, que são proteínas transmembranárias, que atuam como bombas de próton acionadas por luz. E também foi citado por outros trabalhos, que as Rodopsinas Microbianas também podem ser encontradas em ambientes de água doce, gelo marinho e também em locais hipersalinos. E como a luz é um recurso abundante na Terra, os outros autores deste trabalho decidiram testar a hipótese de que as Rodopsinas Microbianas também existem e desempenham um papel importante nos nichos terrestres. E esse habitat abriga uma comunidade muito, imensamente diversificada, de 10 a 6ª até 10 a 7ª células por centímetro quadrado da superfície foliar. E esse modo de fototrofia compatível com a fotossíntese da planta ofereceria uma vantagem ecológica significativa a esses micro-organismos, porque eles conseguem habitar esse ambiente e não competir diretamente na luz com a planta. Então, para isso, eles coletaram amostras de folhas de tamarisco, soja, arabidópsis, trevo e arroz, que são as plantas terrestres. Após isso, após a lavagem dessas folhas, eles fizeram uma extração de DNA total. E após isso, foi realizado um sequenciamento dessas amostras, onde também eles localizaram as Rodopsinas dos micro-organismos nos metagenomas. E com isso, eles identificaram a abundância de Rodopsinas. E, por último, realizaram também uma análise de espectro de absorvância das folhas de tamargueira. Então, essa primeira figura mostra a abundância relativa de Rodopsinas de micro-organismos, comparando o ambiente aquático com o terrestre. E, em contraste com os metagenomas do solo, que não contém nenhuma leitura de Rodopsina, os cinco conjuntos de dados da filosfera, que eles coletaram, o arroz, o trevo, a radópsis, enfim, contém Rodopsinas micro-organismos, mas em frequências mais baixas do que as encontradas, por exemplo, em metagenomas marinhos e de água doce, que eles fizeram comparação aqui. O norte do Atlântico, o baía de Monte Rei, o sargaço, que é uma alga, enfim. Ah, e esse termo filosfera é o termo que se dá para qualquer superfície da planta que está acima do solo. Então, na raiz, a gente tem a risosfera e, nesse trabalho aqui, eles utilizam a filosfera como trabalho, como exemplo. Nesse segundo gráfico, nós temos a porcentagem da taxa de Rodopsinas, que atuariam como uma bomba de próton, e as que atuariam como receptores de luz. E podemos ver que a contribuição das Rodopsinas sensoriais para a filosfera é muito maior, variando de 25%, ali em Arabidopsis, até 70%, usando ali o tamariz como referência. E isso sugere que os micro-organismos da filosfera, eles estão intensamente engajados na detecção da luz, para acomodar os efeitos da flotação, da qualidade da luz, da intensidade, de radiação de UV, na superfície da folha. Enquanto o sargaço, que é o marinho, a parte sensorial é extremamente baixa, a maior parte é realmente para o movimento de próton. E, curiosamente, todas as Rodopsinas da filosfera detectadas, elas carregam resíduo de leucina na posição 105, o que as torna como supostas, o que faz com que elas atuam, supostamente com pigmentos absorvedores de luz verde, evitando, assim, uma sobreposição com o espectro de absorção da folha da planta, que seria ali entre o espectro do azul e do vermelho. Isso se opõe também às Rodopsinas absorventes de luz azul, que contêm glutamina em vez da leucina, e são abundantes em ambientes marinhos. Então, tem essa diferença ainda de Rodopsinas marinhas e terrestres. E já nesse último gráfico, ele mostra o espectro de absorvância de folhas de tamagueira e dos micro-organismos presentes na folha, corroborando com os resultados do gráfico anterior. Então, os micro-organismos lavados das folhas têm um máximo de absorção em torno de 545 nanômetros, que seria ali em torno do espectro verde, né? Que é uma região que não tem a absorção do espectro igual das plantas, que seria ali em torno dos picos maiores da clorofila, em torno ali do azul e do vermelho, né? Ali em 440 nanômetros e ali por volta de 650, 660 nanômetros. E o trabalho foi esse daí. E muito obrigado por assistir. E muito obrigado. 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 E muito obrigado.